Olá, eu sou a Tuca, a fundadora do Projeto de Semente. E hoje venho partilhar contigo um pouco do que é este projeto e o que é esta nova cara que ele tem. O projeto foi fundado em 2016 como um projeto de alimentação vegetariana e natural, mas nestes dois anos tudo mudou. O ano passado eu ingressei no IIN, Institute for Integrative Nutrition, que me deu uma nova abordagem, uma nova visão de todo o ser e de toda a sua bioindividualidade e quis explorar isso ao máximo. Então foquei-me no todo e no ser humano completo. A saúde natural, no meu ponto de vista, são sete elementos. O conhecimento, a criatividade, a alimentação, a autoconfiança, a liberdade, a intuição e a expressão. A alimentação, o que é que podemos mudar? Qual a estrutura que nós podemos utilizar? O que funciona é eu comer o que eu gosto, o que eu amo, o que me faz sentir bem e entender o porquê de estar a comer aquele alimento. O conhecimento, porque seres humanos sem conhecimento são fáceis de levar para onde os outros querem que eles vão. Sem confiança, não vais ter confiança para chegar ao ponto onde tu queres chegar, para criar o que tu queres criar. Sem criatividade, não consegues ter a intuição. Sem a intuição, não consegues ter decisões acertadas e sensatas. E como vivemos num mundo funcional, é necessário que tudo isto se funda e que tu tenhas a certeza do que queres fazer e pode ser o contrário do que toda a gente quer. Mas se tu queres, está certo. Acredita, confia e vai. Quanto à liberdade, sem liberdade não consegues atingir os teus objetivos. E portanto, se conseguires e confiares e acreditares que é possível, todo o mundo acreditará que é possível. Se fores o primeiro a achar que não é possível, pois então não avances. Sempre acredita. Se não acreditares, é preferível parar. O ambiente é extremamente importante. Porque se tu vires num ambiente tóxico, tu, por muito que não sejas tóxico, podes entrar facilmente nesse caminho. Se tu escolheres, e esta dica é importante, se tu escolheres um mundo acertado ao teu ser, não te vais arrepender. Não vais precisar de férias, não vais precisar de dormir mais, não vais precisar de desaparecer, não vais precisar de ir ao médico não sei quantas vezes por ano, porque se tu tiveres alinhado com o que tu queres e com o ambiente que tu criaste e feliz, nada mais tens que fazer. Quanto ao movimento, nós somos seres humanos, fomos feitos para nos movimentarmos, para andarmos, não só a nível de exercício físico, mas a nível mental. Tudo o que tu pensares, acreditares e não fizeres, se estagnares no tempo, é impossível de gerir, é impossível de fazer. Movimenta-te. Ok, ah, eu queria tanto ir ao Alentejo, mas não tenho dinheiro, não podes ficar no dinheiro, tens de ficar no quero ir ao Alentejo. Ok, então vamos programar, vamos programar para ir ao Alentejo. E se tu te conseguires programar e conseguires estabelecer todas as metas e cumprires com respeito e com conhecimento e com sabedoria, tu vais conseguir ir ao Alentejo. Todos estes elementos, trabalhados na sua maior essência, na sua totalidade, vão permitir ao ser humano ativar e libertar a sua essência verdadeira. O que é isto? Quando nascemos, nascemos com uma essência. A partir de mais ou menos dos 7 anos de idade, começamos a formatar-nos à família, ao mundo, à escola, aos amigos e vamos ao longo dos anos perdendo a nossa essência pura. Vamos querendo uma camada aqui, outra aqui, outra aqui e ao longo dos anos isso vai pesando. E este projeto tenta fazer o quê? Pegar no ser humano, na sua bioindividualidade e começar a descascar, começar a tirar as cascas para que nós consigamos ser outra vez a nossa essência pura, a nossa essência verdadeira. E ao trabalhar todos estes elementos, vamos dar liberdade à pessoa, confiança, para que ela possa explorar esse lado que ficou atrás há alguns anos. Com tudo isto, as pessoas começam a ficar poderosas, empoderadas, porque um ser humano empoderado tem uma nova visão e uma nova qualidade de vida e tudo isto junto é a saúde natural, o bem-estar. Vamos criar estruturas para que possa ter novas aberturas na sua vida. E estas podem ser nas relações, na alimentação, no propósito, no movimento, na criatividade, na mudança de trabalho, em estrutura, saúde a nível de doenças físicas, terapias energéticas, tudo isto é um conjunto da saúde natural. E hoje vou partilhar contigo uma dica espetacular, para que tu possas ter um dia, todos os dias, melhor, fantástico, calmo e maravilhoso. Quando acordas, podes não ser uma pessoa das manhãs, mas tenta acordar 5 minutos mais cedo. Nesses 5 minutos, respira pelo nariz, sempre pelo nariz. E vamos fazer uma respiração do diafragma e não uma respiração pulmonar. Ou seja, quando respirares na cama, não faças isto. Mas sim, com o teu diafragma. Ao fazeres isto, estás a aumentar o teu sistema imunitário, a colocá-lo com poder. Estás a massajar o teu coração, a ativar o sistema digestivo, o teu fígado, o teu intestino, o teu estômago. Este pequeno gesto em 5 minutos vai reforçar o teu dia. Tchau!